A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos 6 e versículos 12 a 14 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não deis aos cães as coisas santas nem atireis pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e voltando-se contra vós vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Caríssimo irmão, caríssima irmã, um texto tão breve da palavra de Deus, tirado dos sermãos, da montanha e tão rico. Eu quero propor a você e a mim no dia de hoje, apenas uma frase deste Evangelho, entrar pela porta estreita. Nós temos o gosto pelo conforto, o apoio, por não ter dificuldades, por estar sempre tranquilos diante de qualquer coisa E nosso Senhor nos pede para entrar pela porta estreita. A porta estreita do relacionamento adequado com as pessoas, a porta estreita do perdão, a porta estreita da iniciativa, a porta estreita da misericórdia experimentada com todas as pessoas. Quando nós damos esses passos, nós estaremos entrando pelo caminho do reino de Deus. Mas, não é possível simplesmente apenas buscar os prazeres, uma das tentações do nosso tempo e do nosso mundo, Apenas buscando satisfações, prazeres e elogios, você se realizar como cristão e também como pessoa. Deus nos ajude a entender a estrada que parta pela porta estreita, que é o caminho para a nossa realização e felicidade. É a palavra de vida eterna.